Bom dia pessoal, bem vindo de volta ao canal Hydrate Selene, espero que esteja tudo bem com vocês aqui deste lado está tudo ótimo. Pessoal, hoje vamos dar uma voltinha e conversar um bocadinho, visto que já consegui chegar ao patamar das inscrições. Quer dizer que vocês podem aderir ao canal e apagar um x por mensalidade, o que vai ajudar imenso o canal. Vamos andando e vamos conversando um bocadinho sobre isso. Bora lá pessoal, vamos lá. Bem pessoal, como eu estava a dizer. Chegamos finalmente ao patamar em que posso ter inscritos no canal, não só subscrito mas inscritos. Isto é, é para vocês meus amigos que querem apoiar o canal, que querem ajudar o canal a desenvolver-se mais, mais, vai ter mais capacidades, mais coisas engraçadas para ceder, vai ajudar os outros como eu falei que queria fazer. Isto vai fazer com que, o que vocês pagarem mensalidade para apoiar o canal, vai-me ajudar a desenvolver mais conteúdo, vai-me ajudar então a fazer as tais doações, mais, mais quando eu chegar ao patamar também de, de ganhar por visualizações. Tudo isso vai ajudar a poder fazer doações também. Seguei a esses patamares de apoiar o canal, tenho 3 patamares. Tenho um patamar que é o mais baixo, que custa 1,99 por mês para apoiar o canal. Isso é o pacote mais baixo, é o valor mais baixo que o YouTube me permitiu pôr lá com mensalidade. Vou querer pôr menos, mas o YouTube não me permite pôr menos. A seguir tenho o pacote número 2, que é o pacote de 4,99. Esse pacote já ajuda mais um carinho, já permite, como me diz o pacote, ajudar a comprar peças e etc. conforme os apoiantes também. Mas é um pacote que vai-me ajudar também, para desenvolver mais o canal e etc. E temos um terceiro pacote, que é um pacote que custa 14,99. Esse pacote de 14,99, sei que parece muito dinheiro por mês. Mas esse pacote de 14,99, para quem quiser me ajudar e apoiar o canal, é numa direção de xxxtm, ver se a gente consegue ter um veículo novo. Ou alugar um veículo para fazer test drive. Ou quer que vá fazer uma visita a um sítio específico. Além do que eu possa, de eu estar nessas visitas, nessas jogadores de moto, nesses percursos que vocês querem que eu faça, para ver no canal. Também, porcentagem desse pacote, será, então, para eu fazer doações, às associações de caridade, ou associações de animais. Como eu já tinha dito, isso é um dos meus grandes objetivos. E com os pacotes, com os pacotes de apoio ao canal, vai ajudar muito no sítio. Muito mais, se calhar, do que os pacotes de visualização. E muito mais do que os prêmios de visualização, quer dizer. Que para já ainda me faltam cerca de 300 horas para chegar, a desbloquear os prêmios de visualização. Então, eu peço para os meus amigos, que vocês vejam dentro das vossas possibilidades, e que tenham que ser apoiados no canal. Não peço que vocês sejam todos os meus, podem ser de vez em quando, ou se quiserem ser todos os meus, também podem ser. Lembrando que, todo o pacote de apoio, tem as suas mais valias no canal, ou na comunidade do Rádio Vicente. Tem a ver com os emblemas que podem ter, tem a ver com os emblemas de chat, podem ter os ícamos de chat, no estudo vocês podem, depois, em nível fluendo, esses emblemas em todo lado, ou de todas as maneiras. Está bem? Como eu estava a dizer, eu peço que vocês vejam e analisem isso, e se puderem ajudar, ou ajudem. Não quero que vocês ponham a vossa vida de família em risco, por causa de aderir ao canal, como é normal. O meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possíveis, não é fazer o contrário. Por isso, se puderem, dê uma ajuda, apoiem o canal, continuem a ver os vídeos, continuem a comentar. Tudo isso vai ajudar imenso o canal. Eu sei que sou um chato que é sempre a perguntar-vos, a pedir-vos para vocês apoiarem e verem os vídeos, etc, etc, mas tudo isso vai ter recompensas no futuro. Para já, é óbvio que tudo o que sai para o canal é do meu bolso, equipamentos, moto, combustível, viagens, etc, etc, tudo do meu bolso, mas o objetivo também é o canal me ajudar financeiramente a trazer coisas melhores para vocês. Queria, por exemplo, se eu houver a possibilidade de ir ao Ecma de Milão, para vos mostrar as novidades dos anos a seguir. Queria fazer uma viagem, alugar uma BMW, fazer uma viagemzita para vos mostrar como é que é, fazer um review. De vez em quando, alugar umas motos e fazer uns reviews, ou ir aos stands e ver se eles não conseguem emprestar uma moto para fazer uns reviews. Eu acho que, pouco a pouco, a gente vai conseguir vir no nosso canal, na boa direção, com o vosso apoio. E é exatamente isto que eu estou a vos a pedir. é, sem vos pôr em causa, não pôr em causa a vossa família, vá, tentem dar um apoio, vão lá, vejam, adiram, que é das melhores coisas que vocês podem fazer para ajudar este canal e para me ajudar a mim, está bem? E não se esqueçam, quando mais me ajudarem, mais eu vou conseguir depois ajudar os outros. Prontos, meus amigos, e com isto, Houve o que eu queria falar com vocês hoje, era sobre isto. Como eu disse que ia fazer um vídeo sobre o ter conseguido chegar a este patamar. Agradeço-me-se o vosso trabalho por meter a deixar de chegar a este patamar. E sei que nós vamos conseguir chegar aos outros patamares, e vencer isto tudo e sermos uma grande comunidade. Eu tenho muita confiança em vocês, vocês já mostraram que eram capazes de, quase milagres. Se a gente fizer as contas com o UFC, nós estamos a, este canal tem 4 meses de vida, e já estamos ao primeiro patamar de monetização. O que é uma coisa extraordinária, já temos 3400 inscritos. Uma coisa, não subscritos, desculpa. É uma coisa extraordinária. E nunca pensei que comece tão bem, que a gente conseguisse chegar a estes pontos tão pressa também. Eu só tenho de vos agradecer, vocês são espetaculares. Continuem o vosso bom trabalho e o vosso esforço. E se puderem, não se esqueçam, é para ir ao canal também. Pessoal, gosto muito de vocês, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, deixem um like, subscrevam o canal, partilhem o vídeo. E tentei apoiar o canal se fosse possível. Pessoal, muito obrigado. Tô gravando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.